As aéreas falidas, a Transbasil e a Varig. Antônio Carlos Silva. Na Câmara, que a minha mente é feita por até quatro parlamentares, no Congresso Nacional são quatro deputados e quatro senadores. Até este número. E agora, na tribuna, Nilson Leitão, deputado do PSDB do Estado do Mato Grosso. Como há poucas horas, esse plenário vazio, sem muita motivação, de repente, lotado. Tentaram fazer um breve acordo para se votar esse PLN, mas, pelo jeito, querem fazer a pauta inteira essa noite. Quero alertar os nobres deputados e senadores que a oposição está firme, forte, de pé, com a energia muito sintonizada com a sociedade lá fora. Talvez com audiência enorme na TV Senado, na TV Câmara, e os brasileiros não querendo chegar ao PLN 36, que é, de fato, uma vergonha o que nós estamos vivendo nesse Congresso Nacional. Votar essa matéria que está em pauta, ela não é, de fato, o motivo das obstruções. Nós queremos que ela seja aprovada. É imprescindível que ela seja aprovada. Mas é bom lembrar, como outros lembraram, que muitos aqui estão querendo ser o principal ator dessa vitória que poderá ser consagrada daqui a pouco. Isso é uma determinação do STF, apesar de muitos e todos nós torcerem para que possa ocorrer essa vitória e poder dar um alento a essa camada da sociedade que precisa muito. Mas é bom também, mais uma vez, reiterar a sociedade brasileira de que o que está em jogo depois disso e o que imobilizou os senadores e deputados do PT e da base governista não é o que está sendo votado agora. Vocês não foram considerados importantes pela maioria. Retiro alguns que, de fato, defendem. Mas a maioria que estava em seus gabinetes estão aqui agora preocupados com o PLN 36. estão preocupados em encobertar um crime de irresponsabilidade da presidente Dilma. Isso, sim, nos deixa entristecidos e deixa o Congresso ainda menor do que é visto pela sociedade lá fora. Esse Congresso é a pequena quando discute esse PLN 36, que é, de fato, o que alguns estão comprometidos com o Planalto em votar. Eu gostaria muito que as emendas parlamentares fossem rejeitadas esse ano. Que as emendas parlamentares colocadas em cheque nos 748 mil reais fossem essa vez, quem sabe, por cada um parlamentar desse Congresso Nacional e dissesse ao Brasil e à presidente Dilma nós não queremos. Nós rejeitamos os seus decretos, as suas portarias e nós também rejeitamos tratar esse Congresso como se fosse um menino de recado. Nós não somos um puxadinho do Planalto. Pelo menos a oposição não é. Pelo menos muitos da base tenho certeza absoluta que não gostaria de ser. Muitos líderes estão encaminhando essa votação envergonhados porque sabem que estão rasgando a lei de responsabilidade fiscal. Sabem que estão rasgando a boa política, a boa gestão. Aquilo que se prega no discurso não está se fazendo na prática. A presidente Dilma falhou com o Brasil. A presidente Dilma não conseguiu ordenar as despesas como deveria. Ela não entendeu que esse país que é um gigante para arrecadar ela não teve capacidade de ter equilíbrio nas contas públicas e quer trazer essa conta para o Congresso Nacional. O Congresso Nacional não pode pôr as suas digitais as suas digitais no crime de responsabilidade de uma presidente incompetente e irresponsável que de fato tratou as eleições como se fosse apenas o seu programa de poder. nós não podemos atestar isso. Muito mais do que isso nós temos que rejeitar o PLN 36. Eu gostaria muito de aprovar essa matéria que está em pauta o mais rápido possível. Mas o PLN 36 é o fantasma que assusta o Brasil e está mobilizando todos os brasileiros. Basta olhar nas mídias sociais. Eu tenho certeza que os deputados do PT e da base aliada têm recebido do Brasil inteiro um puxão de orelha. Não acobertem o crime da presidente Dilma. Não façam isso com o Brasil. Não façam isso com os brasileiros. Nós não podemos aceitar tal descalabro. Nós não podemos aceitar tal irresponsabilidade. E depois que é o quê? Que o Tribunal de Contas puxa a orelha dos prefeitos a presidente deveria ser exemplo. E eu vou encerrar com um péssimo exemplo de responsabilidade fiscal de gestão pública para o Brasil e para o mundo. Nós não devemos aceitar isso. Bandeira.